Seja muito bem-vindo a mais um Review, eu sou o Pedro Pamplona e hoje vamos falar de um livro de um reformador. Estamos no mês da reforma, chegando no dia da reforma e falaremos desse lançamento aqui da Thomas Nelson Brasil que também veio na última caixa do Review. Isso mesmo, vamos falar de Teologia Pastoral de Martin Butzer, quero apresentar esse livro para vocês depois aqui da nossa vinheta, tá muito bom esse vídeo, não perde, assiste aí até o final, principalmente se você for pastor, seminarista ou alguém que deseje o Ministério Pastoral, mas também você, ovelha, que precisa entender mais sobre esse Ministério e sobre a Igreja. Assiste aí! Vamos começar mais um vídeo aqui, né? Vamos lá falar então, sem mais delongas, sobre Teologia Pastoral de Martin Butzer, tá bom? Deixo esse reformador, que é um reformador importante, às vezes menos conhecido aqui no Brasil. Esse é o lançamento da Thomas Nelson e é um trabalho que eu já queria deixar aqui os parabéns para a equipe de edição e publicação, tá? É um livro que foi publicado diretamente do alemão, do alemão antigo aí do século XVI, foi uma tradução direta. É um trabalho que a Thomas Nelson vem fazendo de trazer esses clássicos aqui para a língua portuguesa. Já começaram com um livro sobre a pobreza do Abraham Kuyper, agora esse Teologia Pastoral, né, do Martin Butzer. E parabéns mesmo por essas publicações, né? Às vezes são livros que nem entram no hype, nem estão sendo pedidos, mas a editora publica por entender a importância desses conteúdos aqui. Isso é muito bom, muito bacana. Quero dar os parabéns para a Thomas Nelson Brasil. E também dizer, como eu já disse, né, lembrar que isso aqui veio no review. Este livro veio no review. O review também está entregando boa literatura, literatura de qualidade para os seus assinantes. E eu vou deixar também o link do livro aqui na descrição para você comprar, caso você deseje, tá bom? O link da Amazon aqui embaixo. Vamos lá falar, então, deste livro de Martin Butzer. Ele é um livro que tem 248 páginas. Não é tão pequeno, mas também não é tão grande. E você consegue ler ele facilmente, tá? Ele tem uma leitura simples, bem clara, não tem nenhuma dificuldade na leitura dele. Já já eu falo um pouquinho mais sobre isso, apenas como um alerta que você já já vai entender. Mas, não se preocupe com o nível de leitura, ele é bem acessível. E antes de entrar no conteúdo do livro, eu quero falar um pouquinho dele. Eu quero falar rapidamente sobre Martin Butzer. Esse é um reformador alemão, tá? Que não é tão conhecido. E também não teve, vamos dizer assim, tamanho impacto como Lutero e Calvino. Não é tão conhecido como Melanchthon, Zwinglio, mas tem um papel fundamental na reforma também. Martin Butzer teve contato com Martinho Lutero e os escritos de Lutero a partir de 1518. Ele começou a estudar, então, as doutrinas e o que Lutero estava ensinando e fazendo. Ele participou também, ali a partir de 1530, mais ou menos, do debate entre Lutero e Zwinglio sobre a presença de Jesus Cristo na ceia. Quem estuda um pouco de história da reforma, história da igreja, sabe que esse foi um debate muito quente. Foi um debate bem intenso mesmo. E o Martin Butzer, ele agiu ali tentando conciliar os dois lados, tentando unir os dois lados, para que isso não causasse divisão. E, por conta disso e de outros acontecimentos, ele ficou conhecido como o Teólogo do Amor. Um teólogo que se importava muito com a igreja, com a unidade da igreja. Não à toa ele escreve o Teologia Pastoral. E a partir de 1523, ele começa o seu ministério lá em Estrasburgo. E é lá em Estrasburgo que ele vai começar a sua reforma na cidade, a sua reforma protestante ali. E que vai influenciar também outros reformadores, como João Calvino. Talvez Martin Butzer seja muito conhecido, né, pelos aqueles que leem um pouco de história da reforma, porque foi ele que abrigou Calvino, enquanto Calvino esteve refugiado em Estrasburgo, né, quando foi expulso de Genebra. Então, ali, Martin Butzer acolhe Calvino. Calvino passa alguns anos ali, antes de voltar para Genebra. E Martin Butzer tem uma influência sobre Calvino, principalmente na sua eclesiologia. E imagino que em outras coisas também, tá? Então, esse é um pouco aqui do Martin Butzer. Você pode pesquisar depois mais sobre ele, se você não o conhece, tá bom? Então, o que é que ele faz aqui neste livro, nesta obra que nós temos em mão? É uma teologia pastoral. É uma teologia pastoral bem clara, bem direta. Muito focada em textos bíblicos. Você vai ver que ele vai citando vários textos-provas, né? E aí tem a paciência de ler os textos e de ver até se o texto realmente fala daquilo que está sendo falado. Mas é um método que ele utilizava, que o pessoal utilizava mais naquela época. E alguns utilizam até hoje de sair soltando os textos antes do texto escrito mesmo pelo autor. Ele vai fazer isso aqui em cada capítulo. O que me chamou a atenção, eu quero compartilhar aqui com você, pra você ter uma ideia, uma ideia aqui mais ou menos do rumo do livro, é que no capítulo 6, ele vai definir o ministério pastoral, as atividades pastorais, a partir de seis tipos de pessoas que nós encontramos na igreja. Então, deixa eu abrir aqui pra você, eu quero passar por isso. Isso é muito interessante, isso vai guiar o resto inteiro do livro, que a grande parte do livro vem depois do capítulo 6. Então, o primeiro tipo de pessoas são aquelas que estão sem Jesus Cristo, nunca se encontraram com Jesus. A essas pessoas, o pastor deve, então, essa é a primeira atividade pastoral, conduzi-las a Jesus, evangelizá-las. O segundo tipo de pessoas é aquela pessoa que já se encontrou com Jesus, mas hoje se encontra afastada, fria na fé, por causa de algum pecado, alguma situação na vida. A essas pessoas, o pastor deve, então, reconduzi-las, buscá-las e trazê-las de volta ao relacionamento da igreja, aí essa intensificação do relacionamento com Deus e com Jesus Cristo. São só maus desviados, né? O pastor também deve cuidar de alguma forma desses, não deve esquecê-los. Em terceiro lugar, há aquele tipo de pessoas que estão na igreja, sim, não são desviadas, mas caíram em algum pecado grave e estão muito abatidas por conta disso, ou em situações ruins por conta de um pecado grave. O pastor, então, também deve cuidar dessas pessoas e deve, ali, reerguê-las, né? Restaurá-las, trazer esse tipo de aconselhamento, de acompanhamento, para que Jesus possa fazer essa restauração na vida delas. Então, o pastor também tem essa tarefa, essa responsabilidade com essas pessoas. O quarto tipo é aquele tipo que está na igreja, não tem nada grave, mas tem os seus pecados e está ali experimentando algum tipo de dificuldade, algum tipo de experiência negativa, né? Tem as suas limitações. O pastor, então, deve cuidar desses, ajudando a tratar, a curar alguma coisa, né? A fortalecer o que precisa ser fortalecido, lidando com esse tipo de pessoa também. E há o quinto tipo de pessoa que o Martin Butcher vai colocar, que é aqueles que estão bem, estão muito firmes na fé, estão crescendo em maturidade, aqueles que estão bem, né, na sua caminhada cristã. A esse também, Martin Butcher vai dizer que o pastor não deve esquecer desses, achar que eles podem caminhar sozinhos, mas o pastor deve trabalhar para preservá-los, para alertá-los, para que eles não caiam, para que eles continuem. O pastor deve encorajar maior crescimento ainda, maior maturidade nesses. O pastor também deve cuidar desses. Então, o que ele faz, ao longo do restante do livro, é, em cada capítulo, mostrar como o pastor faz essas coisas. Então, isso me chamou muita atenção, falou muito ao meu coração, como pastor, de que nós devemos estar atentos e trabalhando por todos esses tipos de pessoas, né? E que o pastor tem essas responsabilidades, desde o evangelismo até cuidar daqueles que estão mais firmes na fé. Isso alegrou muito o meu coração, né, por identificar essas pessoas e poder ali agir de forma adequada a cada situação de cada pessoa, né? E esse é um trabalho árduo que o pastor tem, mas muito recompensador, tanto para ele quanto para a vida da igreja. É por isso que eu recomendo demais este livro aqui, do Martin Butzer. A observação que eu faria, que eu falei no começo sobre a escrita, é a seguinte. Leve em consideração, não esqueça disso, logicamente, que nós estamos falando de um reformador do século XVI. Então, espere uma escrita do século XVI. Não espere aqui uma escrita mais contemporânea, mais descontraída, cheia de histórias e exemplos e ilustrações e com palavras do nosso tempo. Não. Não espere isso. Você vai ter uma leitura aqui histórica do século XVI, talvez um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a ler, mas vá em frente, a leitura é boa, é tranquila, só leve isso em consideração para você não criar uma expectativa de uma leitura aí contemporânea. Como os escritores jovens, por exemplo, hoje escrevem, tá? Então, é só isso. Esse é um ótimo livro. De novo, link está aqui embaixo para você poder comprar. O pessoal do Review já recebeu este livro aqui em casa. E, de novo, parabéns pela Thomas Nelson, parabéns pelo Review, por disponibilizar este conteúdo e espalhar este conteúdo pelo Brasil. Tá bom? Essa é a minha indicação de hoje. Esse é o vídeo de hoje. E eu peço que você, se não se inscreveu no canal, se inscreva. E comente aqui se você já conhece esse livro, conhece o Martin Bullitt, se você ficou interessado, enfim, sobre o que eu falei aqui do Ministério Pastoral. Comente aqui para a gente bater um papo. Vai ser muito bom, vai ser enriquecedor. Curte aí, não esquece disso. Nos ajude a fazer o Review cada vez maior e melhor. E eu espero te ver nos próximos vídeos. E que Deus abençoe as tuas leituras e te edifiquem por meio das leituras de bons livros. Valeu!